Não subestima o DJ Nenê não hein, esse é jogador caro, vai doer Eu não vou ficar implorando pra você querer me dar Oh dá, não dá, se não dá vai rolar Oh dá, oh dá, se não tu vai rolar Oh dá, não dá, se não dá vai rolar Ela me deixou cheio de tesão, manchou a minha roupa com vermelho do batom E olhou, me chamou de vilão, deu aquela sentada porque o menino é bom Senta, representa, afogenta, faz os bandido pirar Senta, representa, então afogenta, faz os bandido pirar Senta, representa, então afogenta, faz os bandido pirar Se só for pra ficar beijando, eu beijo minhas colegas Eu beijo elas, e elas me pegam Eu beijo elas, e elas me pegam Eu beijo elas, e elas me pegam Representa, afogenta, faz os bandido pirar Senta, representa, então afogenta, faz os bandido pirar Não subestima o DJ Nenê não, hein Esse é jogador caro Vai doer E aí, funk da quebrada Virou traficante no YouTube, viado Só trabalha com lança Lançamento Não tem jeito Tchau